Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento a mim Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Eu quero ter Eu mereço Legenda Adriana Zanotto